Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos do Aprendi com a Márcia. Agora a gente vai falar sobre como funciona Mercúrio nas casas. Bom, em primeiro lugar vamos falar um pouco sobre o que é exatamente o planeta Mercúrio. Mas antes de fazê-lo, quero te convidar para, se você for novo por aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque eu estou sempre publicando vídeos novos por aqui, entre uma média de 3 a 5 vídeos por semana. Quero te convidar para visitar minha página no Instagram, arroba marciafervienza, e para visitar o meu site marciafervienza.com, onde eu tenho cursos disponíveis, produtos de astrologia, blogs, você pode se inscrever, você pode agendar atendimento comigo, você pode se inscrever para receber e-mails de blogs novos que eu posto, enfim, para a gente se manter conectado. Agora sim, eu vou falar um pouquinho para você sobre como funciona o planeta Mercúrio, o que é o princípio do planeta Mercúrio no mapa natal, e depois a gente vai percorrer as casas, para a gente entender como funciona Mercúrio em cada uma das casas. Hoje a gente vai falar da casa 1. Se você quiser saber um pouco mais sobre a casa 1, eu quero te convidar para assistir o vídeo que eu tenho aqui, que explica qual o princípio, qual a ideia geral da casa 1. Mercúrio é o princípio da nossa comunicação, como a gente absorve a informação, como a gente transmite a informação que a gente absorveu, como é que a gente entende o mundo à nossa volta, como é que a gente negocia, como é que a gente pensa, de que maneira a gente se comunica. Na verdade o planeta Mercúrio, ele é o princípio, como função psicológica, sua função psicológica principal é a da absorção e transformação dessas informações para torná-las compreensíveis e para transmitir essas informações para os outros. E aí, como é que ele funciona, né, quando a gente tem Mercúrio na casa 1? Como é que funciona Mercúrio na casa do eu, né, na casa da minha aparência, do meu corpo físico? Em geral, eu noto que Mercúrio na casa 1 costuma, eu costumo ver Mercúrio na casa 1 em pessoas que trabalham com o corpo de uma maneira inteligente. Por exemplo, pessoas que fazem yoga, fazem pilates, trabalham com algum tipo de atividade física que não tem a ver com levantamento de peso, não necessariamente tem a ver com isso, e sim tem a ver com movimentos graciosos do corpo, movimentos do corpo que estejam alinhados, né, com o que é natural e funcional para o corpo. Esse é um aspecto que eu costumo ver muito de pessoas que têm Mercúrio na casa 1, mas de qualquer maneira Mercúrio, acho que o ponto mais forte de Mercúrio na casa 1 é que costuma ser uma pessoa muito inteligente na maneira de se apresentar, de expor as suas opiniões, de cuidar dos próprios negócios e de afirmar o próprio eu. É claro que a gente tem que considerar se esse Mercúrio está fazendo aspectos difíceis ou fáceis, se ele tiver quadrado a Saturno, se ele tiver com aspecto tenso com Netuno, ele vai se manifestar de outras formas, a gente está falando aqui só do Mercúrio puro na casa 1, tá gente? Então essa pessoa é uma pessoa que costuma ser muito sociável, costuma ser eloquente, costuma ser uma pessoa uma pessoa de movimentos ágeis e rápidos, Mercúrio tem essa coisa, né, da agilidade, tanto é que você vê Mercúrio rege gêmeos, né, e geminianos falam muito com as mãos, né, eles gesticulam, até pessoas com ascendente em gêmeos, enfim, costuma ser uma pessoa que tem uma habilidade tática interessante e costuma ser uma pessoa adaptável também às situações quando necessário, ela vai ter uma conduta ponderada, ela vai ter um comportamento comedido, é uma pessoa que costuma ser precoce intelectualmente, desde nova, se comunica bem, se fala bem, fala bem, se expõe bem, ou consegue concatenar bem as ideias e comunicar aquilo que deseja, aquilo que pensa, sabe, salvo outros aspectos de Mercúrio, costuma ser uma pessoa que desde cedo ela tem a coisa da comunicação muito acentuada nela. Quais são os pontos difíceis, os aspectos difíceis, né, de Mercúrio na casa 1? E aí a gente tem que lembrar também, né, que ele vai estar mais, quanto mais perto ele tiver a da linha do ascendente, né, a do ângulo, do início da casa, mais forte esse Mercúrio vai se manifestar. Pontos difíceis desse Mercúrio na casa 1, a pessoa pode ser o tipo de pessoa que, e aí a gente, eu penso logo nos aspectos, Mercúrio, Netuno e tal, né, pode ser uma pessoa escorregadia, pode ser uma pessoa que te leva no papo com as palavras, porque ela é boa na articulação de palavras, pode ser uma pessoa cheia de muitos artifícios na hora da comunicação, que nunca deixa você pegar ela pelo que ela disse, porque tudo que ela disse sempre tem mais de um aspecto, mais de um prisma, mais de uma faceta, pode ser uma pessoa fria, se necessário, tá, especialmente quando se tratar de garantir vantagens para si mesma, né, porque ela tá pensando exclusivamente no benefício dela, né, Mercúrio tem muito isso, pode ser uma pessoa que fala muito, especialmente se esse Mercúrio tiver num signo de queda ou de exílio dele, se ele tiver debilitado, ela pode falar muito, mas não se aprofundar em nada, não dar consistência e conteúdo a nada, falar, falar, sabe, um pouquinho de alguma coisa, você fala, ela lê o ar num livro, ela deduz o resto da frase e toma como se fosse de sua própria autoria, foi ela que disse, ela que cunhou aquela frase, inclusive, né, e aí ela assume aquilo como dela, é, pode ser uma pessoa difícil da gente confiar, pode ser uma pessoa, né, de várias faces, várias facetas, é, e pode ser uma pessoa que te confunde a respeito do que você disse, ela pode dizer, por exemplo, né, é, que algo que você acabou de dizer, foi ela que falou, como se fosse ideia própria, ah, não, você acabou de dar uma ideia, ela ouviu, e ela repetiu, inclusive, pra você, a ideia como se fosse dela mesma. Você conhece alguém com Mercúrio na 1? É, se identifica e reconhece essas características na pessoa? Conta pra mim aqui que eu quero saber, não esquece de deixar seu like antes de ir embora, e fica ligado que o próximo vídeo vai ser sobre Mercúrio na Casa 2. Um beijo pra vocês! Tchau, tchau, tchau!